Uma outra coisa que chamou a atenção, ficou meio no ar aí, foi o, não sei se é verdade ou não, o grampo que o Roberto Bertoldo teria feito em Sérgio Moro e captado conversas meio complicadas. O que tem de concreto nisso? Eu conheço parcialmente esse caso, esse caso está transitário e julgado, e, portanto, eu posso falar sobre ele com absoluta tranquilidade. Em 2015, o Bertoldo acabou sendo processado pelo Moro, na vara criminal, o Moro como vítima, se apresentando como vítima, contratou um advogado. Não lembro se era o Zucoloto, acho que era um outro advogado. E aí eles ingressaram com esse pedido na polícia, a polícia encaminhou um inquérito, o inquérito foi para a mão do Ministério Público aqui em Curitiba, virou uma ação penal contra o Roberto Bertoldo por conta dessa interceptação no telefone do Sérgio Moro. Aí foi para a instrução, foi para a audiência, quem decide o caso é até uma pessoa próxima do Moro, que é o juiz Nivaldo Brunoni. O Nivaldo acaba, em uma das audiências, decretando a prisão flagrante do Roberto Bertoldo, sob o argumento de que o Roberto Bertoldo teria cometido desacato durante a audiência. Tudo bem, isso vem, então, o processo e a sentença, vem o caso do desacato, acaba sendo julgado pelo juiz substituto do Dr. Nivaldo, e esse juiz condena o Roberto Bertoldo por desacato, e quando vem para a turma recursal da qual eu faço parte, eu e o relator, em sessão, nos manifestamos dizendo que não, que as provas todas são pela absolvição do Roberto Bertoldo. Aí, curiosamente, até a terceira julgadora, a Dra. Flávia, ela pede vista do processo, isso em junho daquele ano. Em julho, eu e o relator do processo saímos de férias. Nesse meio tempo, essa juíza convoca outras duas colegas dela, que são todas também ligadas à Lava Jato, e inverte o resultado, dando pela nulidade dos votos já pronunciados em sessão pública, depois de sustentação oral feita pelo César Bittencourt, que é o advogado hoje do CID, lá da delação do CID, ele faz uma sustentação, nós pronunciamos os votos, e aí vem o pedido de vista, convoca as duas juízes e inverte o resultado, e acaba condenando o Roberto Bertoldo. Então, o Roberto Bertoldo dá exemplo do Tacla Durand, tem essa coisa de ser persona não grata na Justiça Federal aqui no Paraná. E aí, o advogado dele, o César Roberto Bittencourt, vai ao Supremo Tribunal e, três anos depois, consegue a anulação desse julgamento junto com o ministro Toffoli e o Supremo Tribunal. O ministro Toffoli vai lá, reconhece que houve uma verdadeira manobra, nesse caso do Roberto Bertoldo, e absorve o Bertoldo, e referendo os votos que haviam já sido pronunciados por mim e pelo doutor André, que era o relator do processo, com base nas provas. E eu, claro, que alguns dias depois desse julgamento, eu encontro o Sérgio Moro no aeroporto, ele vem e já descobre, ah, como é que foi esse caso do Bertoldo, uma coisa assim, eu desconversei e disse, joguei de acordo com a minha consciência, de acordo com as provas dos autos, o teu advogado mesmo concordou que as provas eram favoráveis ao Bertoldo, como é que eu iria julgar diferente? Então, ele tem muito dessa coisa de, ou tinha na época, de cobrar os colegas, ah, como é que fez isso, como é que fez aquilo? Eu dei essa resposta no aeroporto, disse, olha, aqui em Curitiba, estava embarcando, ele também embarcando para um outro destino, disse, olha, não vão misturar as coisas, a decisão foi dada com base na prova dos autos, então, deverá que o teu advogado mesmo concordou que a prova era favorável ao Roberto Bertoldo, mas o Bertoldo, como Tony Garcia, como está com a Duração, pessoas, notoriamente, eu não vou, não vamos dourar a pílula e tapar o sol com a peneira, sempre foram objeto de alguma percepção, do sistema judicial. Agora, impressionante, essas manobras no Paraná, na TRF4 aqui, impressionante. tem um portão que foi mais importante agora, Obrigado.